OVNI de forma triangular foi captado pelas câmeras de monitoramento do vulcão mexicano no dia 8 de maio de 2024. OVNI de forma triangular foi captada pelas câmeras de monitoramento do vulcão mexicano no dia 8 de maio de 2024. OVNI de forma triangular foi captada pelas câmeras de monitoramento. OVNI de forma triangular foi captada pelas câmeras de monitoramento do vulcão mexicano no dia 8 de maio de 2024. OVNI de forma triangular foi captada pelas câmeras de monitoramento do vulcão mexicano no dia 8 de maio de 2024. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti